Olá, ótima tarde, 11 horas e 45 minutos, estamos no ar também pelas redes sociais. Entra no site do SBT, vai lá, barra SBT Brasília e clica no link ao vivo que você pode nos assistir, de onde você estiver, do seu celular ou do seu tablet. Hoje a gente fala das novidades no caso da jovem advogada que desapareceu no fim de semana. A funcionária terceirizada do Ministério da Educação saiu para trabalhar na sexta-feira em Planaltina, Letícia, e não foi mais vista. Um homem foi preso no Lago Norte acusado de pedofilia, o que se sabe até agora que uma das crianças abusadas por ele está internada, foi operada no hospital infantil. A gente vai saber mais sobre um assalto a uma padaria em Samambaia e os momentos de terror vividos por quem estava lá. Um acidente de carro que por pouco não provocou a morte de cinco pessoas que passavam na rua. A turminha nasceu de novo, a cena foi registrada, olha só. Tem que agradecer, né? Como esperado nessa época do ano nosso cerrado, a seca está instalada, é preciso medidas de segurança para que a saúde não seja prejudicada. Está calor, a umidade está baixa, mas a vida continua. A gente começa com o caso da funcionária do Ministério da Educação. Ela desapareceu na última sexta-feira e ela ainda não foi vista. Há suspeita de que ela tenha pego um transporte pirata, uma pessoa foi identificada, foi presa, os pertences dela estavam dentro desse carro, estavam dentro do carro. A polícia está investigando, as informações foram passadas hoje numa coletiva de imprensa. A família está tensa, o caso parou, a Brasília inteiro, muitas mensagens nas redes sociais em busca da moça, da Letícia. E a gente está esperando mais informações. Há suspeita de que ela tenha pego um carro. E que pela necessidade de transporte público a gente sabe que muitas pessoas acabam pegando um carro pirata. A gente não tem garantia nenhuma, a gente não sabe quem é o motorista, de onde veio, nem para onde vai. Então é possível ter muita cautela em casos assim, porque de repente você entra numa história e não sai mais. Isso sou eu especulando, porque o delegado falou sobre o caso, há uma pronúncia sobre isso, as investigações ainda estão em andamento e muitas informações elas são contidas para que a gente não atrapalhe o serviço de investigações. O importante é que tem uma pessoa presa por causa disso. A gente preparou uma reportagem, vamos dar uma olhada. Cada hora que passa sem notícia da mulher, aumenta a angústia do Caio. Olhos atentos ao celular, ele espera alguma informação, alguma pista de onde ela possa estar. A polícia dá a entender que está perto, mas até então não temos nada concreto, não temos certeza, não temos nada. A polícia não passou nada para a gente, não foi encontrado nada, não tem nenhuma pista, nada. Letícia Souza Curado Melo, de 26 anos, saiu de casa em Arapuanga, Planaltina, às 7 horas da manhã da última sexta-feira. Ela ia para o trabalho. A advogada, que é funcionária terceirizada do Ministério da Educação, seguia sempre a mesma rotina. É onde eu sei, tem uma parada aqui na frente de casa e tem outra mais em cima ali, né. Aí, quando eu queria, quando eu estava com muita pressa, assim, geralmente pegar uma lotação pirata, alguma coisa assim, a gente ia para a parada de cima, né. Mas até então, pelas imagens que a gente tem, a gente não conseguiu nada e a polícia até então não fala nada, não informa nada. A mãe da advogada foi a primeira a notar o desaparecimento. As duas haviam combinado de almoçar, mas Letícia não atendeu as ligações. Preocupada, veio até aqui no Ministério da Educação atrás de notícias da filha e soube que ela não havia chegado ao trabalho. A família começou então a procurar a jovem pelas ruas do bairro e a divulgar o desaparecimento nas redes sociais. O marido conta que muita gente está ajudando, mas também tem notícia falsa sendo compartilhada. É o tempo todo eu atendendo, tentando dar atenção a todo mundo, às vezes atrás de alguma notícia, atrás de alguma pista. Tem o Brasil todo praticamente me ligando, se consolidizando, né, falando que está rezando, que está torcendo para que ela apareça. O casal tem um filho de três anos e, segundo o Caio, não havia motivos para Letícia querer ir embora, sem dar nenhuma satisfação. A paixão da vida dela, a nossa paixão é esse menino, né, e assim, se ela fosse fugir, se ela fosse para algum lugar, assim, com certeza ela levaria o filho. Por ela não ter pegado notícia dele, por ela não ter tentado buscar ele até então, é certeza que algo aconteceu, certeza absoluta. Aí é desespero, viu? Você não sabe o que aconteceu com alguém que você ama. A gente segue falando sobre esse caso. A Larice Neves tem informações para a gente ao vivo. A partir de agora, você está na delegacia, acompanhada do delegado. Lari, quais são as informações? Boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. A polícia prendeu o possível sequestrador da Letícia. Os investigadores conseguiram imagens do circuito de segurança e essas imagens da região, lá onde ela teria pego um transporte pirata, mostram a advogada entrando no carro desse homem. A gente vai conversar ao vivo com o delegado que acompanha essas investigações. Muito boa tarde. Delegado, e esse homem, o que ele fala? Ele nega que encontrou a Letícia ou não? Primeiramente, boa tarde a todos, né? As suas primeiras informações que ele nos deu foi que não teria encontrado a Letícia, que não a conhecia e que não esteve junto com a vítima. Mas nós o confrontamos com as imagens, né? Que nós localizamos o veículo dele parando em frente ao ponto de ônibus em que a Letícia foi vista pela última vez entrando no interior do seu carro. E vocês parecem que encontraram alguns objetos pessoais da vítima no veículo dele. Sim. Após identificar o veículo, né, que pega a Letícia no ponto de ônibus, nós passamos a fazer um trabalho, né, de rastreamento e identificar todos os detalhes daquele veículo, daquela espécie, daquele modelo, para que pudéssemos encontrar nas regiões próximas, seja de onde a Letícia reside ou no Vale do Amanhecer, né, em todos os locais de Plarantina. E no final do dia de sábado nós conseguimos obter sucesso em encontrá-la em via pública. E na abordagem, de pronto, né, ele tentou desvencilhar com argumentos falaciosos a nossa equipe. E aí decidimos pela busca no interior do veículo e foi possível encontrar objetos pessoais da Letícia. Agora, apesar da localização desses objetos, a Letícia segue desaparecida. Vocês trabalham com qual hipótese? Vocês acreditam que ela possa estar viva? Sim, a polícia trabalha com a hipótese que ela possa estar viva, né, até o último momento nós vamos trabalhar com a hipótese que ela esteja viva. Por isso estamos apurando todas as informações que nos são passadas, seja através do serviço do 197 da denúncia anônima da polícia, seja através da ligação aqui na delegacia, através do 3207-8411, Todas as informações são bem-vindas. Nós vamos apurar uma por uma. Então eu peço principalmente aos colegas, né, às pessoas que residem aqui em Planaltina, região, principalmente Chacra, né, região de mata ali rural, que vai para o rumo do Pipiripal, para que atentem, né, tentem verificar se não há nada de estranho, roda de veículo em algum lugar que não é comum, né, algum poço ateresiano que esteja... Tudo que possa levantar suspeita, então, né, delegado? A Neila quer fazer uma pergunta para a gente? Pode fazer, Neila. Eu queria saber, doutor Fabrício, se essa pessoa que foi presa tem alguma passagem pela polícia, tem algum histórico, algum problema com a polícia? Delegado, a Neila está perguntando lá do estúdio se esse homem que foi detido, ele tem antecedentes criminais, alguma coisa ali que possa falar que a índole dele não é tão boa assim? É, formalmente não há nada de antecedente criminal em relação ao seu marinégio. Entretanto, ele tem um comportamento meio estranho, né, no cotidiano, que a gente vem apurando com quem ele andava, com o que ele frequentava, né, as pessoas que ele tinha um contato dentro do Vale do Amanhecer, até porque a alegação dele é de que teria comprado os pertences pessoais da vítima pelo valor irrisório de R$ 150,00. É um relógio de marca, é um celular caro, né, tem uma pequena bolsa e um estojo que também tem seu valor. Então, se ele disse que comprou e teria o interesse de ganhar um dinheiro com aquilo futuramente, é porque a índole dele já não é tão boa, né, mesmo trabalhando, mesmo tendo trabalho, uma pessoa de bem não procura comprar coisa errada para poder revender para ganhar um dinheiro. Verdade. Então, Neila, qualquer informação, alguém que estiver assistindo a nossa reportagem, viu alguma movimentação na última sexta-feira na região de Planaltina, tem que denunciar, avisar a polícia. Vamos só repetir o nome do suspeito, para se alguém também visualizou ele em alguma atitude que chame a atenção, poder comunicar à polícia. Como é que é o nome dele? Marinésio. Marinésio Olinto. Muito obrigada, delegado, pela sua participação. Neila, é com você. Obrigada a vocês dois pela entrevista. Qualquer nova informação, a gente volta ao vivo de novo, direto da delegacia. Obrigada ao delegado Fabrício. Olha só, graças a uma denúncia anônima, a polícia militar encontrou ontem um explosivo dentro de um lote no Sol Nascente. O que esse explosivo estava fazendo lá? O dono da dinamite caseira ainda não foi identificado. Talvez nem volte para casa sabendo dessa história. O artefato caseiro com aparência de dinamite estava na chácara 151 do Sol Nascente, Ceilândia. A PM chegou no local no início da tarde e isolou a área. O esquadrão antibombas também foi acionado e orientou moradores para ninguém sair de casa durante a operação. Os policiais utilizaram um robô especial para a remoção de explosivos para um lugar seguro. Enquanto isso, um agente se preparava com uma roupa que até lembra um astronauta. Ele preparou a fiação para detonar o artefato. A quantidade de pólvora contida no pacote nem o potencial explosivo foram identificados. Mas, em fração de segundos, a dinamite artesanal foi destruída. Foram duas tentativas de explosão. Tudo correu bem e ninguém se machucou. O caso já está sendo investigado pela 10ª Nuna DP e ainda não foi identificado quem era o dono da dinamite caseira. Olha, ainda hoje a gente vai falar sobre um caso de estupro de menor no Lago Norte. A notícia que a gente tem é que tem um homem preso por esse estupro e uma criança operada no hospital depois de passar pela mão desse abusador. Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas agora é hora da gente dar aquele giro pelas notícias do fim de semana. Em Planaltina, Goiás, uma criança se engasgou dentro do carro com os pais. Policiais passavam ao lado do veículo numa viatura, a caminho da delegacia. Eles carregavam um preso para registro de boletim de ocorrência. Eles viram o desespero da família e pararam para ajudar. O garoto foi salvo pelas manobras dos policiais. E no fim deu tudo certo. Uma denúncia levou a polícia a prender um homem que roubava pneus de um carro no cruzeiro. Antônio de Jesus Moreira foi alcançado a 50 metros do carro roubado. A polícia encontrou ainda mais duas rodas, além das quatro levadas do EcoSport. Ele é morador de cidade estrutural e diz ter sido deixado ali para furtar rodas para quitar uma dívida de drogas. Foi para a quinta DP. Esse tamanduá mirim adulto foi resgatado depois de ser atacado por seis cães no altiplano leste no sábado tardinho. Ele foi encaminhado ao centro de triagem de animais silvestres para avaliação veterinária. Os cães que o atacaram eram de grande porte. Ele estava bem machucado. Esses bombeiros estavam resolvendo uma encrenca no prédio residencial na 309 Sul. Duas mulheres de 40 e 67 anos ficaram presas no elevador por cerca de meia hora. A viatura veio para fazer o resgate. Elas não moravam no prédio, estavam só de passagem. No fim, foram resgatadas com segurança pelo grupamento da Esplanada dos Ministérios. Olha, gente, eu faço um convite a toda a sociedade. Esteja alerta, esteja atento às crianças e tenha um número em mente. O 100. Pega o telefone e diz que 100, se você souber de abuso infantil, de maus tratos, as crianças estão padecendo na mão de gente má. E só quem pode pelas crianças somos nós que estamos atentos. Um homem foi preso no Lago Norte, suspeito de pedofilia. Leonardo Feira vai contar essa história pra gente? O que esse homem teria apontado? O que você tem de informação, Léo? Oi, Neila. Boa tarde pra você também. Boa tarde pra todo mundo. Esse homem de 22 anos é suspeito de ter estuprado uma criança de 11 anos no núcleo rural Gerivá, no Lago Norte. O que aconteceu foi o seguinte. Os pais da menina faziam churrasco na chácara onde moram. O vizinho estava lá e aí aproveitou um momento de distração dos pais da menina e levaram ela e uma criança de 4 anos pra um matagal. A mais velha, de 11 anos, foi estuprada e espancada, depois socorrida e levada para o Agamib. O estado de saúde dela não foi divulgado. A de 4 anos, segundo as investigações, não foi abusada, mas foi deixada no matagal, onde sofreu alguns arranhões. O homem foi preso poucas horas depois, Neila, e na delegacia, ele disse que praticou o crime porque bebeu demais. Desculpa essa farrapada, né? Bebeu demais, agora está preso e vai responder por estupro. Ok. Olha, quando a gente bebe demais, a gente só fica mais do que a gente já é. Véi, tu já bebeu demais, véi? Tu já pegou como criança? Não. Então não é porque a pessoa bebe demais que estupra a criança. Bebe porque tem uma doença que tem que ser tratado ou tem que ficar preso. Eu quero saber quando é que esse meliante vai sair pra pegar a criança de novo. Estuprador não pode sair da carceragem, porque é na carceragem onde não tem criança. Porque se for pra rua, vai pegar a criança de novo com bebida ou sem bebida. Desculpa o esparravado assim, Léo. Obrigada pelas informações. Eu fico pra não viver sabendo de quem estupra a criança. É pra ficar preso. Vamos agora a um flagrante pelo Brasil. A cena mostra o carro indo em direção a um grupo de adolescentes. Policiais foram chamados e conseguiram deter o suspeito de 16 anos quando ele chegava em casa. Estava com uma garota de 15. Os policiais localizaram uma conha com os jovens, que foram apreendidos. O veículo estava com pendências administrativas e foi recolhido. Esse caso foi no Paraná. Um jovem armado com uma faca assaltou funcionários da própria escola onde estuda. Ele ameaça a merendeira com uma arma no pescoço da vítima. Em seguida, ele foge com os celulares roubados das funcionárias. Caso registrado em Teresina. A Secretaria de Educação do Piauí acompanha o caso. Em Fortaleza, um rapaz que estava de bicicleta anuncia o assalto e tenta arrancar a bolsa da vítima. A mulher resiste. Faz de tudo pra não entregar os pertences. O bandido é violento e empurra a mulher contra a parede. Ela chega a cair no chão. Ele consegue fugir levando a bolsa dela. Carro e moto batem de frente num cruzamento em Caruaru, a creche pernambucano. Repare que o motociclista é arremessado. Em seguida, o motorista sai do carro para prestar socorro à vítima. O rapaz foi atendido pelo SAMU e não corre risco de morrer. Cenas de selvageria foram registradas durante uma briga entre torcedores do Paysandu e do Remo. Eles arremessavam pedras e paus na direção dos grupos rivais. Em outro vídeo, um homem é cercado e espancado no meio da rua. Essa violência aconteceu em Belém do Pará. Não há informações sobre os feridos. Olha, a seca tá braba, a gente sabe disso, né? Tem incomodado muito o brasileiro. Tem que beber, é muita água e se cuidar. Agora, afinal, quando é que vai voltar a chover? É o que a gente quer saber, né? Se vão 83 dias com ele a pino no céu de Brasília. Quase três meses sem um pingo de chuva na capital do país. O sol é legal? É mais legal que a chuva? Não, não gosto de chuva. Não gosto de chuva? Não. E para a alegria de quem gosta do tempo seco, o clima deve permanecer a si mesmo até o fim do mês de setembro. A visão de setembro ainda sem seco aqui no Distrito Federal. Não tá apresentando ainda das chuvas voltarem ainda no meio dia de setembro. Mesmo assim, a estiagem típica deste período do ano não deve ser das mais rigorosas. Os dados do IMET mostram que em 1963, o morador da capital ficou 163 dias sem chuvas. Os dias ensolarados são um convite para o brasileiro sair às ruas e aproveitar os parques espalhados pela cidade. Só que o período mais seco também traz um risco para a saúde. Principalmente para aqueles que gostam de se exercitar. Já que a umidade do ar pode ficar em alguns dias abaixo dos 20%. Este médico diz que é necessário ainda mais atenção com a hidratação. Não existe uma quantidade ideal de líquido a ser ingerida. Depende da massa muscular, dos hábitos alimentares, da atividade profissional e até da carga de exercícios praticada. O certo mesmo é que não dá para esquecer de beber água. Na dúvida, tome mais de dois litros por dia, porque os problemas de saúde podem ser graves. Temos que tomar bastante cuidado com a desidratação. Pode aumentar o índice de infecções urinárias e formação de cálculos urinários, pedras nos rins, que podem desenvolver problemas, inclusive cirúrgicos e graves, para os pacientes. O Marcos também é médico e aproveita os dias de sol para fazer atividades com os filhos no parque. Mas sempre atento na ingestão de líquidos das crianças. A gente até orienta muito as nossas pacientes, a gente tem o cuidado com casa, com a gente, com as crianças, né? Porque isso pode trazer consequências para a nossa saúde e é importante a gente estar sempre hidratando. O ideal mesmo é evitar exercícios no período mais seco e quente do dia, entre 10 da manhã e 4 horas da tarde. Muita gente já sabe disso e se previne. O melhor mesmo é combinar exercício com bastante água. Se você não tiver essa consciência de se hidratar antes, durante e depois, você pode ter muitos problemas de saúde e a sua disposição aumenta, né? Então vale recomendar de novo, a recomendação é sempre a mesma. Beba muita água o dia todo. E segundo a DASA, os reservatórios que abastecem 80% do DF, o reservatório do Descoberto está com 89,6% da capacidade. Já o de Santa Maria caiu para 96,6% da capacidade, mas ainda assim estamos bem, já que vivemos dias terríveis, né? Olha só, o domingo foi de muito calor aqui no DF, como a gente viu aí. Muita gente aproveita para tomar um banho no Lago Paranual e nas cachoeiras da região. Agora, em uma delas, uma mulher escorregou e por pouco não perdeu a vida. A repórter Vitória Mello tem os detalhes. O acidente foi na tarde deste domingo na Cachoeira do Tororó, em São Sebastião. Lília Alves Viana, de 36 anos, estava perto da queda d'água quando escorregou e bateu a cabeça nas pedras. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros. O local é de difícil acesso. Foi preciso o helicóptero para fazer o resgate. Parecia até cena de cinema. A mulher foi levada para o hospital de base. A vítima estava com suspeita de traumatismo crâniano leve e chegou a perder a consciência. Dez militares participaram da operação. A gente espera que ela esteja bem e se recuperando. Em Samambaia, um ladrão armado tocou o terror depois de invadir um comércio. O tempo todo, ele ameaçava as vítimas, até conseguiu o que queria. A Kátia Gomes fez a reportagem para a gente. As marcas das coronhadas ainda estão na cabeça. Os machucados nas costas também revelam as agressões sofridas por esse comerciante em Samambaia durante o assalto. Para mim, dormir de noite foi difícil. Acordei com o travesse todo cheio de sangue, porque, assim, por causa dos machucados, entendeu? O crime foi ontem à tarde. O bandido chega, pede um cigarro e anuncia o assalto. Pega o dinheiro do caixa e exige a chave da moto, o celular e a carteira. Aqui, o bandido parte para a agressão. Dispara várias vezes, mas a arma falha. O ladrão ainda revista esta mulher. Tenta pegar o computador e dois celulares. A irmã do comerciante chega e ele dispara contra ela. O revólver falha. O bandido foge e tenta abordar o motorista. Ele percebe e acelera. O criminoso entra na casa, pega uma bicicleta e foge. Eu ia pensar que eu não ia sair vivo, porque ele ia matar eu e minha esposa aqui dentro da pagaria. Porque nessa hora estava só nós dois. Depois de roubar a bicicleta dessa casa, o bandido foi até uma barbearia na rua de baixo, rendeu todo mundo e levou a moto de um cliente. Ele fugiu e até agora não foi preso. O comerciante abriu a loja há quatro meses. Traumatizado com o assalto, ele desistiu do negócio. Fazer o quinto mês agora e assim, pra mim não dá, não quero isso pra minha família. Não quero que isso venha a acontecer de novo ou que venham outras pessoas, outros vagabundos e façam a mesma coisa. Situação dramática, o cara conseguiu dar um rolé em todo mundo e permanece foragido. A PM disse que chegou imediatamente à padaria, mas não conseguiu localizar os assaltantes. Olha, se fosse imediatamente, tinha pego o crime. Não foi imediatamente, porque o cara conseguiu fugir. A polícia militar disse ainda que realiza policiamento contínuo na região, que diminuíram os roubos a comércio em Samambaia em relação ao ano passado. Mas pra quem sofre com arma na cabeça e ameaça, qualquer número de assalto é grande. Teve bandido invadindo padaria também no entorno. Leonardo Feira vai contar pra gente como é que os criminosos conseguiram entrar nessa padaria, hein, Léo? Porque aí também tem a malandragem. O comerciante gasta com tudo que é segurança. Aí como é que o bandido entra, Léo? Neila, nesse caso foi quase uma força-tarefa dos criminosos. Eles furaram a parede de seis imóveis vizinhos pra entrar na padaria. Os três homens foram flagrados por câmeras de monitoramento usando ferramentas. Eles levaram oito mil reais do cofre da padaria e peças de uma loja de bijuterias. A polícia civil de Goiás está com essas imagens aí do circuito de monitoramento pra tentar identificar os suspeitos, mas até agora ninguém foi preso. Agora uma ousadia muito grande, né, Neila? O pior é se essa moda pega. Dá medo até mostrar na televisão. Muito obrigada pelas informações, viu, Léo? Vamos lá, eu quero saber o seguinte. Quem é que está com dificuldade pra pagar as parcelas do veículo? Você está com parcelas em atraso? Comprou um e paga dois? Então preste atenção. A Nacional G3 está aqui pra reduzir a sua parcela na hora, sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de dez anos justamente em redução de parcelas de financiamentos de veículos. E o que a Nacional G3 faz? Garante a redução das suas parcelas de 40% a 80% na hora. Aí você já paga a próxima parcela com valor reduzido. E o melhor, ela não cobra valoriza à vista, não. Você paga só o valor da sua parcela reduzida e nada mais. Lembrando que não é revisional. A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. É mais fácil do que você imaginava. Então entre em contato pelo 0800-888-3211. Agende o seu horário sem compromisso, mas se informe. A Nacional G3 não cobra valoriza à vista, o que é interessante pra você. Siga a Nacional G3 nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque eles estão lá. Agende o seu horário. É só discar pra 0800-888-3211. Vamos lembrar que não é revisional. É a Nacional G3, e repetiu o número pela última vez? 0800-888-3211. A cena mostra um carro em alta velocidade colidindo contra uma pedra. O veículo fica destruído. Dentro do automóvel estavam dois amigos. Um motorista de apenas 18 anos e o passageiro de 20. O mais novo foi levado para um hospital, mas não resistiu. O amigo morreu na hora. O acidente foi em Chavantina, no Mato Grosso. O veículo que acerta a moto em cheio está em alta velocidade e só consegue frear alguns metros à frente. Testemunhas informaram que o carro furou o farol vermelho no momento da batida. A vítima teve de ser socorrida às pressas. Foi levada à Santa Casa de Ourinhos, no interior de São Paulo. Ainda não se sabe o estado de saúde dessa vítima. Já o motorista foi parar na delegacia. O trenzinho da Alegria sofreu um acidente quando passava por uma rua muito movimentada. Uma das rodas quebrou e fez com que o trem caísse em cima da calçada. O veículo faz passeios por pontos turísticos da cidade de São Lourenço. Estava vazio no momento do acidente. O ator Caio Castro nasceu de novo no final de semana. O carro que ele pilotava capotou e deu várias piruetas no ar. O galã famoso participava do Rali dos Sertões. Foi no Mato Grosso do Sul. O ator era um dos competidores. E, por sorte, ele não se feriu com gravidade. A gente fala agora do caso do motorista que foi baleado no trânsito em Taguatinga. Você lembra dessa história? O Everton Leonardo Elias, de 31 anos, está internado ainda na UTI, para o lamento da família, né? E o ex-policial que atirou contra ele não foi preso. O repórter Leonardo Ferreira conversou hoje cedo com os parentes da vítima. E a gente vai ver essa história. 24 dias de angústia e oração. Quase um mês que Dona Nilza, de 66 anos, não sabe o que é dormir direito. Nem sentir o gosto dos alimentos. O meu coração, eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Eu vivia a todo momento pedindo, meu Deus, protege meu filho. Não deixa que nada de pior aconteça com ele, né? Porque, bem ou mal, ele teve uma chance, né, naquele momento ali, de não ter falecido ali na hora. Mãe, irmã e o namorado de Everton receberam nossa reportagem em casa. Eles comemoram a melhora no quadro de saúde do rapaz. Ontem, pela primeira vez, depois de internado, o Everton abriu os dois olhos e sorriu levemente. A irmã conta ainda que ele tem se recuperado bem da pneumonia e já respira sem a ajuda dos aparelhos. Ele está se recuperando aos poucos. Cada dia ele mostra uma melhora. 2 de setembro, 7h40 da noite. Avenida Elmo Cerejo, altura de Itaguatinga. Uma briga de trânsito teria sido a motivação do crime. Um motorista de 49 anos deu dois tiros contra o carro do rapaz. Um pegou de raspão no rosto, o outro na cabeça. O Everton foi socorrido, levado para o hospital de Itaguatinga e no outro dia transferido em estado grave para o hospital de base. O atirador é um policial militar aposentado. Depois do flagrante, ele se apresentou na delegacia e não ficou preso. Eu apenas espero que ele siga bem, que ele ilumine a mente dele, porque eu não sinto nenhum tipo de revolta. Eu espero muito mesmo que ele seja iluminado, que ele consiga perceber a burrada que ele fez. Nós estamos no quarto do Everton e aqui está tudo pronto, preparado para o retorno dele. Tem o cofre para a próxima viagem, que o Everton sempre gostou de fazer. A coleção de ônibus, que é a paixão do Everton desde criança. E olha só outra curiosidade. Está no mesmo lugar o boneco do Chaves. Segundo a mãe e a irmã, todos os dias Everton assistia a Chaves. Dona Nilza tem um histórico de sofrimento. Há 19 anos, o filho de 14 anos, na época, morreu vítima de um acidente no elevador. A família morava na 306 Norte. Para quem carrega a dor de perder um filho, tudo o que ela mais quer é ver o Everton cruzar a porta de casa. Eu sou muito grata a Deus por ter nos concedido essa bênção, porque foi uma bênção. A forma como o meu filho estava, assim, era um milagre. A gente estava esperando esse milagre e o milagre aconteceu. Que bom ver uma família unida e cheia de fé. A gente torce pela recuperação. Só lembrando que ele tomou um tiro porque ele fechou o carro de uma pessoa. Não foi por nenhum outro motivo. Ele fechou o carro e, por isso, ele tomou uma bala. O delegado que investigou o caso disse o seguinte. O autor do tiro é um ex-policial militar aposentado. Ele não foi preso porque ele se apresentou à polícia depois de escapar do flagrante. Significa o quê? Ele não socorreu, ele sumiu. Depois de dias ele apareceu com o advogado e saiu andando. O autor desse crime vai responder por tentativa de homicídio em liberdade. Porque esse é o Brasil. Um acidente por pouco não termina em tragédia. Cinco pedestres conseguem escapar milagrosamente de um acidente de carro que vem capotando na direção deles. Tem as últimas informações sobre o desaparecimento da Letícia Curado e muito mais. O SPT Brasília faz um intervalo rápido e volta já. Cliente BRB tem motivo para comemorar. Com o BRB Fácil, você acerta suas dívidas e aproveita as condições imperdíveis para recomeçar sua vida financeira sem complicação. Vale para você, para sua empresa. Só não vale perder a oportunidade. Facilita ter um banco assim. Procure uma agência BRB. Outlet Goiano. O maior e melhor Outlet de Brasília na Feira dos Goianos. Aqui você veste toda a família ou compra para revender. Porque no atacado e varejo o preço é imperdível. Macaquinho infantil feminino diversas cores e estampas R$ 18,00 no varejo e R$ 14,00 no atacado. Bermuda jeans masculina R$ 30,00 no varejo e R$ 28,00 no atacado. Clusa feminina em malha com botão R$ 25,00 no varejo e só R$ 20,00 no atacado. Aperto todos os dias. Outlet Goiano. Feira dos Goianos. Vida nova é o que a Carla está vivendo depois de ganhar o melhor presente da vida. Nesse dia eu fui trabalhar e quando eu estava lá fazendo uma escova, ele me liga dizendo que eu tinha ganhado. No primeiro momento assim eu não acreditei, né? Com o prêmio, ela comprou essa casa, ajudou a família e ainda conseguiu montar o próprio negócio. O meu salão é muito especial para mim, né? Porque a gente poder trabalhar para a gente mesmo, ter o próprio negócio, né? É muito bom. Mas a melhor conquista foi poder juntar a família e morar com os filhos outra vez. Além deles estarem longe de mim, eles estavam separados também, né? Porque estava um em cada local, então, nossa, foi... Só de ter eles aqui comigo é a maior felicidade para mim. Capital de Prêmios. Três anos realizando sonhos. SBT Brasília. Oferecimento. Edital Terra Cap. Calção até dia 29 e licitação dia 30 de agosto. Essa é a maior competição do mundo. Vamos lá, compara! Os condenados correm durante três dias para conseguir o prêmio máximo. Cuidado! Quem conquista cinco corridas, consegue a liberdade. E se eu vencer mais uma corrida, sou livre. E ele será capaz de tudo para isso. Está tudo bem aí, senhor Frank Stark? Corrida Mortal 3. Nesta terça, 11 e 15 da noite, no Cine Espetacular. O céu é o limite. A gente volta a falar sobre o caso da Letícia Curado, a jovem funcionária do Ministério da Educação, que desapareceu na última sexta-feira, quando ia para o trabalho. Larissa Neves está acompanhando ao vivo esse caso. Ela está na delegacia. A gente falou com o delegado agora há pouco, aqui ao vivo. Lário, quando a gente fez a reportagem, a família ainda não tinha acesso às informações, porque a polícia estava segurando as informações para não atrapalhar, né? Eu queria saber o seguinte, como a família recebeu esses dados? De que tem um homem preso, de que os pertences da Letícia estavam dentro do carro? Como é que a família está lidando com essas novas informações? Neila, é um momento muito complicado para a família, porque agora eles têm essa informação de que os objetos pessoais, o celular, a bolsa e alguns documentos da Letícia estavam no carro desse homem. Só que eles acabam ainda acreditando ali que ela pode estar viva e a polícia civil também trabalha com essa hipótese. Eu estava falando com o delegado, ele disse que não pode descartar nada, só que eles vão segurar nessa prova circunstancial, né? Que ela pode estar viva e é assim que eles estão trabalhando, né? Nesse momento, os investigadores estão na rua e eles pedem também a ajuda de toda a população. Quem tiver algum tipo de informação civil, alguma coisa suspeita no Arapuanga, na região de Planaltina ou em qualquer outro lugar do Distrito Federal, deve avisar a Polícia Civil ou através do 197 ou vir aqui a delegacia, a 31ª, que fica em Planaltina, não precisa se identificar. Letícia, ela saiu de casa na sexta-feira pela manhã, dizendo que ia para o trabalho, ela foi a um ponto de ônibus, a Polícia Civil tem imagens de um circuito de segurança que mostram essa mulher entrando no carro desse suspeito. Provavelmente, ela estava pegando ali um transporte pirata para seguir para a esplanada dos ministérios, para o Ministério da Educação, onde ela trabalha e aconteceu alguma coisa no meio dessa situação. Em poder dessas imagens do circuito de segurança é que a polícia conseguiu identificar esse homem. Ele foi detido no sábado e esses materiais foram encontrados aí no carro dele. Foi trazido para a delegacia, prestou depoimento, só que ele não passa a informação de que ele encontrou a Letícia e ele diz que esses materiais, eles estavam no carro dele porque ele comprou tudo isso. A gente vai agora com o delegado que está investigando esse caso, eu vou chamá-lo aqui. Delegado, a gente está ao vivo aqui, eu queria que o senhor passasse mais algumas informações que podem colaborar até para a população fazer essa denúncia e trazer alguma informação nova para vocês também, né? Sim, já começaram a chegar algumas informações imediato, de forma imediata, e nós já começamos a fazer algumas diligências. Já tem uma equipe em campo averiguando algumas informações e daqui para frente é isso que a gente espera, né? Nós vamos continuar com a nossa investigação, né? Nossa investigação de segmento no interior do inquérito policial, né? Das peças que nós já temos, mas buscando ter mais informações da sociedade planitinense que tenha algo para nos dizer sobre o veículo blazer de cor prata, né? Tendo aquele lapso temporal entre 7h40 e 9h do dia 23 e até mesmo a pessoa do marinésio. Agora, delegado, estão chegando várias informações para a gente. Uma informação que chegou ainda há pouco é de um corpo que teria sido encontrado em Planaltina. Isso procede ou não? Vocês ainda estão verificando? Não, o corpo foi encontrado lá no jockey, lá no plano piloto, próximo a Vicente Pires. E não tem nenhuma característica de ser da Letícia. É, na verdade a gente tem informação que teve um corpo encontrado na estrutural, próximo ali, que não batia com as características. Esse de Planaltina não chegou a vocês até agora? Não. Isso não. Hoje os investigadores, eles estão em campo nesse momento? Eles estão em que região e estão atuando, trabalhando com o que, delegado, especificamente? É, aí eu vou guardar sigilo, porque, né, pode atrapalhar numa diligência, né, de busca de informações aí, até de busca de dados mesmo. Neila, você tem alguma pergunta para fazer para o delegado? Eu queria só uma pergunta. O marinésio diz que os pertences da Letícia estavam no carro dele porque ele teria comprado de alguém. Existe alguma chance disso ter acontecido e dele estar falando a verdade? Eu acredito que não. Mas o delegado acredita nessa possibilidade? Delegado, a Neila está questionando a informação que ele passa para a polícia de que esses objetos foram comprados. Mas, para a polícia, para os investigadores, há alguma possibilidade ou não? Aquele vídeo que mostra a Letícia entrando no carro dele descarta tudo isso? Exatamente. Para nós, nós não trabalhamos com essa hipótese, né, que ele comprou esses objetos. A vítima esteve com ele. Qual que é o sentido dele comprar esse objeto de uma terceira pessoa? Não faz nenhum sentido. Então, ele teria que ter dito, olha, a vítima entrou e eu deixei ela em tal lugar, né, com a presença de tal pessoa e depois eu encontrei essa pessoa e comprei. Seria esdruxo, seria meio fantasioso, mas do jeito que delineou a investigação e as provas materiais que nós temos, não nos diz que ele comprou. É totalmente fora de cogitação essa possibilidade da compra do material, né, dos bens pertencentes à Letícia. Muito obrigada, delegado, pela sua participação. Isso é uma reforçando, mais uma vez, que quem tiver qualquer informação pode denunciar para a polícia civil, não precisa se identificar. Neila, com você aí no estúdio. Ok, muito obrigada aos dois pelas informações. Olha, as aventuras de Poliana de hoje, cheia de romance o capítulo, mas nem tudo são flores, viu? Porque o amor tem cada coisa complicada. Vamos ver o que vai acontecer no capítulo de hoje. Não dá mais pra gente ficar junto. Eu fui um idiota de não ter te valorizado. Você tá terminando comigo? Sim. Eu sempre gostei de você, Luca. Na verdade, eu ainda gosto. Mesmo? Mesmo. Então vamos voltar, meu. Se a gente não ficar nessa pilha de Lorela. Então já sabem, né? Pra ver onde é que essa história vai parar, é só ficar ligado que hoje, 15 pras 9 da noite, tem as aventuras de Poliana. Olha, a seguir tem flagrante de acidente grave. Antes tem a previsão do tempo. O céu hoje fica parcialmente nublado. A temperatura agora está em torno de 25 graus e a umidade relativa do ar em torno de 42%. A gente volta depois do intervalo, não acabou não. Oh, garoto. Você tem certeza que vai dirigir depois de me ver? Mas quem é você? Chama o João. Nós vamos nos encontrar logo ali na frente. Que responsabilidade, amigo? Você pode acabar preso. E eu vou tentar salvar a vida dele. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Detran. Governo do Distrito Federal. Agora vai ficar fácil iniciar sua obra ou retomar aquele tão sonhado projeto. Só o campeão é especialista em pisos e revestimentos de alta qualidade. Campeão da construção, o campeão dos preços baixos. É parcelinha que você quer? A CVP traz pra você as menores parcelas do Brasil. Argo Drive 1.0 com entrada em parcelas de apenas R$ 399,00. Só R$ 399,00. E agora é pra cair o queixo. Mob completo com parcelinhas de R$ 299,00. É isso mesmo que você ouviu. Moblike com parcelinhas de R$ 299,00. As menores parcelas você encontra na Fiat CVP. Pistão Sul da Guatinga. SBT Brasília. Oferecimento. Edital Terracabe. Calção até dia 29. E licitação dia 30 de agosto. Como assim a sua mãe passou mal? Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Vanessa! 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 Vanessa, vem cá! Ana Paula tenta ajudar a irmã. Filhinha! Mas uma confusão. Você jura que vai me perdoar, querida? Por quê? Como? Por quê? Tirei a vida do seu pai. Revela uma dura verdade. Nesta segunda, 5h15 da tarde. A que não podia amar. Gente, no Itapuã, um carro desgovernado tombou e por pouco não atropelou 5 pessoas que vinham pela calçada. E as imagens são impressionantes. Dá uma olhada. Cinco pessoas caminhavam tranquilas pela calçada quando o carro já aparece capotando. Olha o susto dos pedestres. Ao desviar do veículo, uma mulher na correria escorrega e cai no asfalto. Ela teve apenas ferimentos leves. O acidente foi no início da manhã de sábado, na quadra 39 da Avenida Comercial do Itapuã. Segundo a polícia, o carro em alta velocidade bateu em um contêiner e tombou. Ficou totalmente destruído. A mulher que estava a pé e o motorista foram levados para o Hospital Regional do Paranoá. Olha a chance que apareceu para você, minha amiga, meu amigo. A chance de estudar num grupo educacional que está presente em todo o país. Que oferece a melhor relação custo-benefício do mercado. É a sua chance de estudar no Uniplan. Garanta o seu diploma. É uma estrutura completa, com educação de qualidade, professores muito bem preparados. Você pode ter tudo isso pagando a partir de R$ 139,00 por mês e R$ 50,00 pela matrícula. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Mensalidades a partir de R$ 139,00 e R$ 50,00 pela matrícula. Não é demais? E tem mais. No Uniplan você pode terminar sua graduação sem dívida alguma. Você está esperando o quê? Vem para o Uniplan. A inscrição é gratuita, tá? Entra lá no site. Aqui você pode. .com.br. Ou então pega o telefone e disca para 0800-725-0045. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu futuro. Fique preparado para o mercado de trabalho, que não está fácil. Você tem que pensar no seu sucesso, tá? Vem para o Uniplan, porque aqui é o seu lugar. Uniplan, aqui você pode. Muito obrigada pela audiência. Que a semana seja maravilhosa e iluminada para todos nós. Mais notícias logo mais à noite no Jornal SBT Brasília. A gente volta amanhã, 15 para o meio-dia. Luz para você e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho